E eu na altura falei-lhes e disse-lhes que eu tinha essa caixa de há uns anos atrás e eu queria imenso mostrar-lhes. Deixa-a ver se eu encontro. Por causa não me lembro onde é que fiz a caixa. Ok, não me lembro, não me recordo. E aqui um bocado volto a procurar. Alô, Sarah, tudo bem? De onde sois? Deve ser, sou de Portugal. Faço as sobrancelhas com uma linha e ficavam de top. Olha, a última vez que eu fiz as sobrancelhas foi justamente com o Benefit e foi a cera, mas também já fiz a linha. Depende. Eu por acaso nunca fui muito da louca de fazer sobrancelhas, também faço em casa na boa. Não tenho stress nenhum com isso. Não há como produtos bons, mas encontramos outros melhores sem ser muito caros. Sim, claro. Deves haver este várias vezes para cima, mas a menina da Altair Vex, oh my god. Obrigada. De onde é o pincel da eyeliner? O pincel é da Kiko e é o 62. Ok, agora vou reorganizar aqui a minha bolsa de maquilhagem. Eu acho que vou lavar hoje, como vou fazer tipo a mala para Madrid. Acho que vou aproveitar e vou lavar tipo a minha bolsa de maquilhagem para ir tipo lavadinha. Porque vêm muitas viagens por aí, eu estou muito excited. Está tudo bem contigo? Sim. Estou a ser atacada. Já parei de ser atacada. Tinha um gato atacado no pé. Olha, eu tenho isto. Que é aquela coisa de fazer tipo assim... Eu fiz uma vez e cortei-me. Tens de experimentar o lip liner da Catrice Vermelho. Ok, dei de experimentar. E a paleta de eyeliner? A paleta de eyeliner é da Too Faced, mas pode ser uma paleta qualquer. Você só precisa um tipo de... Uma sombra castanha. Tipo, para mim eu gosto mais de fazer o eyeliner com castanha. Funciona. E mais coisas. Eu às vezes gosto de usar tipo... Pó. Pacete um bocadinho de under eyes. Abaixo dos olhos. Mas hoje não vou usar porque... Como ainda não sei se vou sair à noite ou não. Depois vou ter que tirar esta maquilhagem e tomar banho. E como é só para estar em casa a fazer a mala. Vou cagar nisso. Vou passar então agora para... O meu rímel. E o meu rímel que... Que eu uso é o Bad Gal Bank. E eu adoro. É tipo... É o melhor rímel do mercado inteiro. Esqueçam a Alex Earl. Esqueçam isso tudo. Tipo, é este. Estão a ver esta coisa. Melhor de sempre. Mulher de Norte, certeza. É verdade, sim senhora. As tuas lágrimas têm me divertido imenso. Usa como podcast enquanto trabalho. Ai, que giro. Obrigada. Tens que ir para o Oceano Pacífico. Eu já fiz isso uma vez numa live que era... Oceano Pacífico. And all that jazz. Estou a ser atacada outra vez por uma gata. Agora tu vais aparecer aqui em live. Beijinhos e tudo bom? Muito sucesso. Beijinha. Olha a minha gata que ainda está aqui com um ponto. Que vai tirar o ponto amanhã. Que eu fui no fim de semana... Eu fui no fim de semana de propósito comprar-lhe um fato novo ao veterinário. Que me custou 3€ porque ela foi operada e tem que estar de fato. E esta criatura tira o fato. Vocês podem ver que ela é amiguinha porque ela não me ataca. Mas ela não acha piada estar assim no colo. Não é babes? Ela não gosta. Esta aqui não é tão mole. Mas eu vou buscar o irmão dela. Para vocês verem o que é que é uma moleza de gato. Se é que eles agora estão os dois a brincar não estão 100% na vibe. Mas esta é a moleza de gato. Este aqui dá para fazer tudo e mais alguma coisa. Que é um muito bebê. Mas eles não estão. Pronto. Não estão na vibe. Tem que respeitar, não é? Estás numa vibe de brincadeira. Tem que respeitar. Mas eu respeito porque é meloso. Tipo deixa de fazer tudo. Pois bem, vou terminar. Já meti um bocado de rimão. Já me estava a perder. E vocês ficam incríveis, não é? Para isto. Adoro. Top. Eu às vezes sujo tipo um bocado a pálpebra. Eu sei. Eu depois limpo. Alguma live que tipo. Que eu estava com isto de sujo. E a malta estava tipo. Estás borrada. E eu sei. Qual é o rímel? O rímel é o Bad Gal Bang. Isto também é o triple size. E é da Benefit. Também. Eu adoro. Juro por tudo que adoro. Imagina, eu já experimentei muitos rímel. E este aqui é o meu favorito. Sem sombra dúvidas. A sério. Tipo. Experimentem também o triple size. E digam-me alguma coisa. Porque não posso ser só eu que acho isso incrível. Os rímelos. Tipo é mesmo bom. É de onde? O rímel é da Benefit. Não metes nas... Não metes nas piscinas de baixo. Não. Não meto nas piscinas de baixo. Não sei. Às vezes gosto. Às vezes não gosto. Não sei. Eu sou um bocado de esquelita. Olhem. Vou pegar no mesmo pincel que eu usei para fazer o eyeliner. E vou fazer um bocado de sombras. Com exatamente a mesma cor. Portanto. Tipo só espetar assim aqui. Tipo algumas pintinhas. E é tipo meio frenético. Estão a ver? Tipo. E não há mal. Se algo mais ficarem mais grossas. E outras mais finas. Tipo. Legit. Não tem mal nenhum. Vocês podem fazer o que quiserem. Nesta situação. E pronto. Basicamente é só isto. E depois pego um tipo no Beauty Blender. Está espalhado. Só que está mais branco. Todos nós borramos as pálpebras. Don't worry. Yeah. É real. E basicamente. Eu agora tipo só esbato. Até achar que está. Natural. Eu gosto assim. Esta luz também não está a fazer milagres. Mas. Adorei a cortina azul atrás. Cortina. Não ponham a ver espírito. Caraca. Ok. Agora vou passar para os lábios. Enquanto que tenho o rímel a secar. Eu ainda vou passar mais uma camada. As olives. Mas vou passar agora para os lábios. E eu uso este lápis. Que é a mesma coisa de sempre. É de Mercadona. Eu acho que a Mercadona tem os melhores lápis de lábios de sempre. Se não. A Sephora também tem umas cores engraçadas. Então, vamos lá.